Boa tarde ou bom dia ou boa noite a hora que estiver assistindo o vídeo. O caro de hoje é o Lamborghini Gallardo LP560-4 com motor Audi Lamborghini V10 5.2 FSI 40V que gera 55.1 kgfm a 5.500 rpm e 560 cv a 8.000 rpm Motor central e tração integral a pista é laguna seca. Câmbio manual automatizado do Primbrágico 6 marchas Cinta o ronco do V10 Audi Lamborghini um belo ronco Um carro super carro tem aquele equilibrado só quando a traseira desgarra tem que ter cuidado mas mesmo assim desgarra menos que outros olha a traseirada que deu eu e o Clementinho foi comer a reia um pouquinho mas depois foi olha a traseiradinha que deu até trazer um pouquinho né Sinta o belo ronco do Audi Lamborghini V10 Sinta o belo ronco do Audi Lamborghini V10 Bloco cabeçote de alumínio duplo comando devolve um cabeçote variável acionado por corrente metálica e coletores variáveis com curiosidade o cabeçote meio metade do cabeçote que são dois cabeçotes né está no Jetta 2.5 só o cabeçote hein e corrente metálica é claro né olha a nossa carolha Clementinho fazendo curva olha a nossa carolha Clementinho fazendo curva a nossa carolha Clementinho é doido hein olha a traseirada que deu mas ainda parece que há um limite que volta outra traseirada que deu vou deixar um ronco para vocês bom se gostaram do vídeo dê aquele like básico e até a próxima tchau